MÚSICA Enfim serás cantada, Vila Rica, teu nome impresso nas memórias fica. Terás a glória de ter dado berço a quem te faz girar pelo universo. MÚSICA Foi nos fins do século XVII que o ouro foi descoberto na vasta região do território brasileiro que depois se chamaria Minas Gerais. Os bandeirantes paulistas, guiados pelo Pico do Itacolomi, chegaram a uma região riquíssima em ouro e em virtude de seu aspecto peculiar ficou conhecida como Ouro Preto. As notícias das descobertas atraíram então milhares de pessoas quando centenas de acampamentos se formaram às margens dos ribeirões. Diversos acampamentos prosperaram, transformando-se rapidamente em arraiais com suas capelas prófrias. A sombra do Itacolomi Dentre os vários arraiais que povoavam as encostas de onde provinha o ouro, desde logo dois se consolidaram como povoações estáveis. O de Antônio Dias e o de Ouro Preto. Em 1711, esses dois arraiais foram reunidos em um só e elevados à categoria de vila pelo governador Antônio de Albuquerque. As duas igrejas matrizes só foram concluídas um século depois. Pouco depois, a vila passou a ser considerada como sede do governo da capitania, aumentando-se consideravelmente sua população. Revoltados contra a prepotência do governo, os mineradores entraram em luta armada contra os usurpadores de sua terra. Em 1720, estourou a primeira revolução e teve um fim trágico. A morte violenta de seus líderes, Felipe Luiz Santos e Pascoal da Silva. Implacável foi a repressão da coroa portuguesa. Mortos os chefes da revolta popular, foi seu arraial o do ouro podre, arrasado e incendiado. História da países brasileira. Nos dias, o governo do governo vai fazer środ dni. Descumpre um generated and return to the 디ciel. De morar-se não tem que ir à infraestrutura. A appointments do jamais são concretas que estão são procedentes. A direita de um plano do governo da prov tetriação do mundo passado, ainda não tem que ir à corravieira. tratou o governador de construir seu palácio fortificado na praça mais alta da vila. No entanto, o povo, além de rebelde e combativo, mostrava-se profundamente religioso e por sua própria iniciativa ia levantando, uma após outras, suas capelas. O governo, por sua vez, dedicou-se a alguns melhoramentos urbanos. Dezenas de fontes públicas se construíram em pontos escolhidos. Uma das fontes ligou-se à história de Marília e Dirceu por situar-se junto à casa da donzela bem amada. Pontes e pedra substituíram as primitivas de madeira com seus elegantes árbitros romanos, seus poiais e suas cruzes. Não só de amor cogitava Tomás Antônio Gonzaga, conspirava também. De sua casa escrevia Cláudio Manuel da Costa e saía ao encontro de Francisco de Paula Freire de Andrade ou ia reunir-se com seus amigos na chácara que ficou conhecida como Chácara dos Inconfidentes. Descoberta a revolta, foram todos os Inconfidentes presos e condenados, recolhidos alguns de início na chamada Casa dos Contos, onde Cláudio Manuel da Costa se suicidou. A enorme Casa da Câmara e Cadeia não estava ainda concluída e quis o destino que nela, um século e meio depois, repousassem os restos daqueles que sonharam por uma pátria livre. A mesma casa transformou-se em um museu da Inconfidência e nesta sala estão expostos trabalhos do genial Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. A Câmara e Câmara O museu atesta o extraordinário desenvolvimento artístico da antiga Vila Rica, revelado no afuro das capelas, em seus retábulos, no mobiliário e nos ornamentos. Casas nobres construíram-se com portais de pedras e ousados beirais. Balcões de madeira, depois substituídos por graves de ferro, ornavam as fachadas onde as cinhazinhas vinham espiar a rua. A Câmara e Câmara E a Câmara Foi, porém, na arquitetura religiosa, que o gênio mineiro melhor se revelou. seja nas capelas menores, nas matrizes ou e principalmente nas igrejas dos terceiros do Carmo e de São Francisco e que conservaram o que de melhor se podia fazer na época nelas a grande imortal arte do Aleijadinho se fixou de forma admirável tanto na parte arquitetônica como na decoração dos interiores o pintor Manuel da Costa Ataíde era o colaborador predileto do Aleijadinho a igreja de São Francisco de Assis foi totalmente projetada e decorada pelo Aleijadinho e testemunha a impressionante grandeza de sua visão artística e religiosa fixada não só nas grandes concepções monumentais mas também nos menores detalhes não só nas grandes concepções mas também nos menores o mais importante de sua época é o autor dos painéis que se encontram no interior da igreja de São Francisco de Assis o Aleijadinho residiu na chamada rua detrás de Antônio Dias e foi enterrado humildemente sob o assoalho diante do altar de Nossa Senhora da Boa Morte no interior da matriz de Antônio Dias o genial artista brasileiro merece certamente um mausoléu digno de sua grandeza a igreja do Rosário foi construída pelos moradores pretos da cidade em pouco porém o ouro desaparecia do solo e a febre de construções foi se acalmando a vila transformou-se em cidade estendida ao comprido pelas encostas abruptas transformando-se em capital da província e mais tarde do estado de Minas Gerais hoje é cidade eminentemente universitária e nela funciona a famosa escola nacional de Minas e Metalurgia o grande hotel foi projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer ouro preto hoje vive sobretudo na juventude ruidosa de seus estudantes e na memória comovida de seu glorioso passado à noite a lírica cidade é acordada pelas serenatas tradicionais dos estudantes e tudo se põe a ouvi-las como as flores amam o frio orvágio que o ensinei anda como é triste é uma rosa acompanhada com Maria Laughter Cristóndale Lotbos Medina Coast José es ens Oh, não te esqueças que te amo assim, oh, não te esqueças nunca mais de mim. E ouro preto continua, eterna e imutável, símbolo e marco da história brasileira, patrimônio de seu povo e de sua liberdade. A CIDADE NO BRASIL